Pô, galera, assim, o histórico que eu acho hoje tá muito feliz, porque tem uma camisa ali, ó, uma camisa amarela ali que vocês não estão vendo. Ele tem participação na camisa. Tu me respeita. Aquela camisa só está ali... Por causa dele. Por causa dele. Então, mais um motivo pra gente estar feliz com a presença do doutor Ciro Darlan de Oliveira, que ele é desembargador aposentado, foi juiz da infância e da juventude no Rio de Janeiro, fez um monte de coisa legal aqui, me emancipou pra eu, órfão, né, poder viajar pra fora do país e aquela camisa ali é uma camisa da seleção brasileira que eu fui campeão do mundo. E só pude estar lá porque esse ser humano teve a... Foi iluminado e teve a bondade de me emancipar e entender que eu estava totalmente pronto pra fazer isso. Muito obrigado, doutor. Um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Fernandão. Conheci Fernandinho e hoje, 27 anos depois... Mas sempre teve essa estatura, esse tamanho, essa forma atlética e esse ser humano fantástico que você é, esse coração maravilhoso. Então, me receber aqui e te dar esse abraço depois de tanto tempo é uma satisfação muito grande. Muito obrigado, Anselmo, por esse convite, por estar aqui podendo conversar e reviver essas emoções, né? Quando o Fernandão conta essa história da emancipação, que pra ele teve um significado tão importante, tão grande, ele diz aí um divisor de águas, e pra mim foi apenas um ato de justiça, apenas uma prática que estávamos no lugar certo, na hora certa, e nos encontramos pra que eu cumprisse o meu dever de, como juiz da infância e da juventude, assegurar que você vivesse o seu sonho, que você exercesse a sua função de atleta, e você o fez tão bem, a ponto de hoje nós estamos comemorando aqui, não naquele momento, mas toda a sua vida como atleta, como atleta exemplar, como um homem realizado que você é, e hoje nos encontramos pra nos abraçar, pra matar aquela saudade. Eu queria lembrar o fato semelhante ao seu, um pouco mais difícil do que o seu, que foi com o Pretinho, grande compositor, grande cantor, que outro dia eu encontrei com ele na casa do Caetano Veloso, e aí encontro aquele homem enorme também, Pretinho da Serrinha, e ele se ajoelha nos meus pés, eu devo toda a minha vida, o senhor, você não me deve nada, você é um grande compositor, você é um homem respeitado no Brasil inteiro, pela cultura, não, se não fosse o senhor, eu jamais seria o artista que sou, e aí ele me lembrou, que são tantos fatos semelhantes, que a gente passa pela vida e vai fazendo, como obrigação, como dever, e às vezes a gente nem se recorda disso, mas o Pretinho me lembrou, quando ele tinha 11 anos, a mãe dele estava presa, e ele era órfão de pai, e ele teve um convite para fazer um show, já com 11 anos de idade, um show de samba, na Europa, e ele não ia, porque ele não tinha passaporte, ele não tinha uma pessoa que assumisse a responsabilidade dele, que o autorizasse, e aí eu falei, pois não, é agora, o meu dever é assegurar a você seus direitos fundamentais como criança, ainda era criança, criança, a definição de criança, para os nossos telespectadores, para os que estão nos acompanhando aqui, a definição de criança é de 0 a 12 anos, de 12 a 18 passa a ser adolescente, ele nem sequer era adolescente, era uma artista criança, eu então emiti o Alvará, autorizando ele a emitir o passaporte, emitir a passagem, e ele foi, e hoje ele é o pretinho da Serrinha, esse homem fantástico, que hoje nos encanta com a sua música, com a sua arte, com a sua produção artística, e qual foi a importância minha na vida dele? Nenhuma, apenas eu exerci o meu papel de fazer justiça, o juiz é aquele ser que é concursado, para servir a sociedade, dizendo o direito, o que é dizer o direito? Fazer respeitar o direito que cada um tem, então Fernandão, quando eu emancipei você, não fiz nenhum favor, apenas reconheci um direito que você já tinha, é verdade que você podia ter encontrado juízes com outra perspectiva, com outra ideia, com outro conhecimento, com outra maneira de interpretar a lei, e hoje nós não estarmos aqui contando essa história, mas felizmente nós estávamos no lugar certo, na hora certa, as pessoas certas, e assim como você é tão agradecido, eu também quero te agradecer por ter estado na sua vida num momento tão importante como aquele. Que isso, eu que agradeço, estou até emocionado. Porra, mas como é que não faz, cara? Já tem dancinha no Instagram, agora vai ter choro. É muita pelativa. Caraca, cara. Assim, os convidados não tem nada a ver com isso, não. Mas você quer falar de chorar? Ele quer falar de chorar aqui, Mayara? Não tem no Instagram. Ele quer falar de chorar aqui? Ah, não tem. É, tem um chorinho deu aqui. Depois, eu não vou te envergonhar na frente do Renato, que ele vai te sacanear depois. Vai botar no grupo de jiu-jitsu. Que o Renato vai te sacanear depois, eu não vou fazer isso com você, eu vou te respeitar. Eu não vou te envergonhar no grupo de jiu-jitsu.